A minha história de amor começou Era carnaval, era salvador Amor, a primeira vista eu sei Ao olhar você me apaixonei A minha história de amor começou Era carnaval, era salvador Amor, a primeira vista eu sei Ao olhar você me apaixonei Me beija, me abraça E fala pra mim poesia no meio da praça A lua e o mar E as estrelas que brilham tão lindas lá no céu Seu corpo revela swing calor É só me chamar, me chama que eu vou Revela os segredos que guardo pra mim Meu papo de mel, minha flor jasmin Sou louco, sou louco por você até o fim Que faz soar a nota da canção Eu sou seu tom, você é meu refrão Ficamos assim então Ficamos assim então Ficamos assim então Ficamos assim então E aí E aí E aí Bom, as eu sei E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.